E no vídeo, hoje é o vídeo organizando a compra do mês Vamos organizar tudo, vamos comprar uma panela de impressão E amanhã, mano, lembrando, vai ser a gente procurando o sofá, mano E eu tô ansioso pra procurar em vários lugares E ver o melhor custo-benefício pra mim Quem não assistiu o último vídeo, já caiu o pagamento do YouTube Graças a Deus, agora é só procurar Foi graças ao pagamento do YouTube que eu consegui fazer a compra do mês Que é tudo isso que tá aqui Então, véi, tô muito feliz, muito, muito feliz E hoje, o que que nós vamos fazer, mano? Comprei material pra fazer feijão Vou tentar fazer feijão pela primeira vez, mas não hoje No dia que eu vou procurar o sofá, talvez eu tente fazer esse feijão Ou vamos vendo, né, mano? Já tô com o material aqui Hoje eu vou comprar a panela de impressão e organizar tudo isso daqui Então é isso, mano, eu tô muito feliz Porque vamos finalmente atrás amanhã do sofá, mano Vai dar bom, mano Já conseguimos tanta coisa, véi Um minitu aqui, ó Olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu, mano Geladeira, fogão, máquina de lavar Se Deus quiser, amanhã já vamos atrás de um sofá pra cá Depois, TV Só que antes da TV, mano, eu tenho que envelopar isso aqui, véi Me dão ideias de um envelope que dê pra colocar aqui Que fique bem top, mano Que combine com o sofá cinza aqui e a TV lá Então é isso, véi Tô muito empolgado, muito feliz Vamos focar aqui Porque o negócio hoje é aqui Então vamos A primeira coisa que eu vou fazer É tirar tudo da sacola E colocar em cima da mesa Porque na última vez que aconteceu Eu coloquei no chão Vocês quase me xingaram Porque eu coloquei no chão Porque não pode Tem bactéria Um monte de coisa, né? Realmente, vocês estão certos Tem bactéria e tem muita coisa Então eu vou organizar tudo em cima dessa mesa aqui Pra depois eu ir organizando em cada lugarzinho dele lá E na geladeira Então vamos logo botar tudo aqui em cima Pra vocês verem o tanto de compra que vem Tchau 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 Essas daqui Foi a compra do mês, mano Comprei bastante coisa, graças a Deus Deu R$ 599 o valor disso aqui tudo Teve biscoito, pão Pão integral Pão normal Pão de forma, né? Tem muita, muita coisa Só de suco Eu peguei logo Foi quatro Eu gosto muito desse suco aqui, ó De uva Ele é muito gostoso Tem isso aqui também Que é pra... Pra quando... Sei lá Vai que o Edirne inventa de fazer alguma receita, né? Então tem... Tem bastante coisa Como eu já falei pra vocês Por mais que ela volte a morar lá Que já terminou a reforma Mas de vez em quando ela vai vir comer alguma coisa aqui Sei lá Jantar Ou almoçar Ou comer alguma coisa, mano Até porque ela tá sem fogão Sem geladeira Então Ela vai ter que ir de passo a passo Comprando as coisinhas dela E, véi Se vocês vissem como... Não Vocês já viram, né? Tá muito incrível o apartamento dela, mano A Lajota A Lajota que eu falo Lajota Mas ela se fala que é cerâmica A Lajota tá branquinha Tá bem clean a casa dela Ela arrumou tudo Colocou fechadura eletrônica Então, tipo Tá completinho o apartamento dela, mano Certeza ali que já valorizou muito do valor que ela comprou, né? Porque ela já mudou tanta coisa ali, mano Tá muito incrível Tá bem bonitinho Tá a cara dela Do jeito que ela queria Clean, branquinho Tá todo top E é isso Voltando pra cá Vou mostrar aqui pra vocês tudo, né? O que eu comprei Eita, que esse grama Pesado esse treino Tinha que ser, né? Se não for eu Papel higiênico Eu comprei logo tudo isso aqui, mano Porque... Véi Aquele que é outro que eu comprei Não durou muito, não Ou seja É uma carga pra sempre, velho Então tem que usar bastante papel Não é à toa Que naquele supermercado Lá nos Estados Unidos Quando acontece alguma Alguma catástrofe A primeira coisa Que acaba é o papel higiênico Tu acha que a pessoa Vai querer limpar com pano Com medo? Não, mano Vai querer limpar com papel higiênico Então Peguei logo esse rolando Lá ele rolando Calma aí Calma aí Ah, que isso Então eu peguei aqui Esse farduzão Melhor, né? Esse farduzão de papel Vai servir muito Vai dar pra cagar o outro Desculpe falar isso Mas é verdade, mano Ô, você não caga também Não, todo mundo caga, mano E tem também Isso aqui, ó Que é pra jogar o lixo Vocês falaram que é me comprar preto Comprei dois pretos Comprei isso aqui que acabou, mano Isso aqui é pra colocar cheirinho no banheiro Comprei isso aqui Pra lavar a louça, né? Vocês estão ligados já, né? Comprei sabonete Muito sabonete Porque os que tinha aqui Acabou muito rápido, mano Comprei também isso aqui Pra lavar a louça Rexona, né? Pra matar o gambá Inclusive já vou passar Tem que matar o gambá sim Porque não pode ficar fedorento não Não pode ficar fedorento Matando o gambá aqui Nossa, ele é bem cheiroso, velho Se tivesse pra vocês sentir O cheirinho dele Ele é muito, muito cheiroso Já foi tudo, mano De higiene Agora vamos pra parte de comida Antes de nós ir pra parte de comida Vou pegar aquele jarro Vamos abrir com vocês Fazer uma unboxing nessa jarra Nessa jarra aqui da Bela Que eu comprei Vamos ver como que ela é Tipo, como que os copos Essa é grande, essa é pequena E já vou lavar ela E colocar com água na geladeira Pra, consequentemente Vou usar ela aqui na geladeira E vou esvaziar isso aqui Deixa eu tirar isso daqui Eu vou tirar isso daqui Porque isso aqui, mano Tá ocupando muito espaço, mano Olha o tamanho disso Isso tá ocupando muito espaço Na geladeira E futuramente Eu vou comprar, mano Um filtro Eu já pedi até pra vocês Me darem dicas de filtro Pra mim não ter que ficar usando Esses galãozão de água Olha como que ficou vazia A geladeira agora, mano Vai dar pra colocar Bastante coisa Isso aqui é o bacon Ovos Tem esse negocinho de ovos aí Mano, tá assim Tá triste na geladeira Tá triste, mano Não tem nada, velho Deixa eu botar isso aqui de lado Que é pra caber mais espaço De colocar coisa aqui Então é isso, mano Vamos de um box aqui Fazendo um box De uma garrafa de beber água Isso é muita coisa De menina e mulher Que sabe o que é, mano É muito, mano Tô te falando A gente aprende tudo nessa vida, né Quem diria que vai ser Dono de casa Cuidando de casa Vivendo em casa Graças a Deus Em primeiro lugar Graças a vocês em segundo Que tão comigo Me ajudando em tudo Sem mais delongas Vamos fazer esse unboxing aí Olha só, mano A bicha, como é que é? Um litro e duzentos Pelo que eles falaram, mano Vamos agora pros copos Vem muito bem embalado Deixa eu mostrar aí pra vocês, ó Bem embaladinho Bem encaixotado Bem arrumadinho Vamos agora pros copos, né, mano? Eita, não vai abrir, não? Aí, já veio o primeiro Mano, gostei Os copos é bem pequenininhos Mas é de boa Eu imaginei que seria um negócio Mas tá bom, mano Pra quem não tem nenhum copo Os copos são tudo quebrados A grande missão do dia hoje É não quebrar nenhum copo, mano Mais quatro aí Pronto, seis Não é oito É seis copos, mano Se liga no processo Aqui, ó É um kit com a jarra E mais seis copos Então, mano Salvou demais Salvou demais Por quê, mano? Então eu tô sem copos Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Meus copos quebrou, velho Vocês sabem que eu sou desastrado, né? Sou terror das cozinhas Então já tá ligado Que o desastre Naturalmente ia acontecer Eu tinha muito copo, mano Muito Agora só restou esses, velho Por quê? Eu vinha pra cá Lavava Deixava bem aqui Só que o que acontece? Não é pra deixar aqui, mano Eu imaginei que era assim Mas não é, mano Vocês estão vendo lá Que ele tá triscando ali Não é pra triscar Ele vinha até embaixo, mano Se ele vinha até embaixo Ele não vai cair de jeito nenhum Se ele ficar aqui Quando eu colocava com água Ficava liso Aí acontecia isso, ó Aí o copo Pou E morreu Já era Cachorro vela preta pro copo Ou seja Aconteceu isso várias e várias vezes Eu imaginava que eu que tava sendo desastrado Quando, na verdade O problema sempre foi aqui, mano Na hora de encaixar Que não tava encaixando direito E o bicho tava caindo e quebrando Ou seja, mano Futuramente vou comprar um desse aqui melhor Que esse aqui Agora eu sei porque que essa desgrama aqui foi promoção No dia que eu comprei lá Tava promoção Que eu até comprei E você lembra, né? Foi isso, mano Certeza Que quebra fácil o copo Isso daqui não é um porta-copo Porta-prato, não É um quebra-copo Quebra-prato Voltando pra cá Agora eu vou ter esses copos aqui, né, mano Vou logo separar eles pra cá E já vou utilizar eles Já vou lavar todos eles Guardar os copos E a garrafinha Eu vou guardar na geladeira também Com água E isso daqui eu vou deixar aqui embaixo, mano Eu vou deixar aqui embaixo Por quê? Porque não tem necessidade De colocar isso na geladeira E eu vou ter agora a garrafa, né? Então eu vou colocar água na garrafinha Futuramente compro outra dessa E é isso Prontinho, mano Garrafa no congelador Agora vamos pra parte dos frios Porque os frios estão aqui só descongelando, né? Enquanto eu tô gravando Então vamos matar logo os frios Pegar os frios e jogar Pro congelador e pra geladeira O que que tem de frios aqui? Tem esse peito de frango Tem carne Manteiga Tem iogurte Nossa, tem até o iogurte Então eu vou adiantar logo isso Tudo arrumado, mano Só fazer um tour aqui pra vocês Aqui ficou frios Aqui ficou frango e a carne, né? Eu vou deixar aqui no freezer O que é? A parte de baixo Ficou iogurte Manteiga Requeijão Aqui é peito de peru Que eu amo peito de peru com pão É Sai de mim e ta série Sai de mim e ta sério Aí aqui tem queijo Presunto Aqui é a jarrinha de água Que nós comprou, né mano? Tem aqui, olha Calumbreza Aqui é calumbreza Pra colocar no feijão Nossa, que calumbreza, hein? Calumbreza Ai, que delícia Shark, aquela carne lá Fica muito boa também pra colocar no feijão Isso aqui é uma tampa, o resto é uma hortagem Deve ser daqui essa tampa Coloquei a tampa no lugar A maçã eu deixei bem aqui E aqui eu deixei as partes das verduras Agora vamos aqui Pra parte do cheirinho Do cheirinho, pra quando não cagar E ficar fedorento, passar cheirinho Aqui o pinho, pinho brilho Não é o brilho, mas é esse zupe aqui que é baratinho Isso aqui, eu vou organizar tudo isso agora na prateleira E é isso E bora, e vrá, vrá, vrá Agora, mano, vamos para as partes de mantimentos Que é arroz, feijão Já vou deixar até pra cá Arroz, feijão, mantimentos Deixa eu ver o que é mais que dá pra colocar lá em mantimentos Essa farofinha, eu vou encher o potinho de novo De farofinha E isso daqui eu vou encher o potinho também Isso daqui é pro banheiro, mano Eu vou deixar isso aqui, eu não esqueci de guardar Só que eu prefiro, eu prefiro deixar aqui Pra mim vir buscando Tipo, ah, tô precisando de uma pasta de dente Eu vou lá, venho aqui e busco, mano Entendeu? Olha como ficou bem organizadinho aqui, mano Acabou o sabão lá, venho aqui, pego, coloco Tem aqui, olha, sabão pra máquina de lavar Esponjinha de esfregar prato Tem saco de lixo de 30 de 15 Aqui é minha caixa de ferramentas Isso daqui é pra... De 30 de quando, mano? Eu uso isso daqui pra limpar o sapato É só pra limpar o sapato Quando tiver meio que encardírico Eu quiser sair ou quiser dar uma limpada rápido, entendeu? Não uso essa pra louça Então tá bem organizadinho Aqui embaixo Olha, eu tenho um aqui, mano Ainda tem um resto mortais de um aqui Que legal Pronto, completou o kit agora Então é isso, mano Bem organizadinho Vamos agora aqui pra mantimentos Pra mantimentos Isso aqui tá vazio Vou ter que encher de novo Meu Deus do céu Vou ter que encher isso aqui de novo Esse aqui de açúcar, velho Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar esse de açúcar e colocar aqui dentro Só numa vasilha de açúcar Vixe Você lembra que quando eu tava aqui Eu falei que eu ia comprar mais um desse? Eu esqueci Mas isso daí vai dar bom A gente não usa muito óleo, né? Vai dar pra passar um mês de boca Isso aqui dá pra encher Com mais um de arroz Vou deixar aqui pra poder encher Sal Eu não comprei sal, mano Porque tem muito Tem sal aqui E tem sal Aqui, ó Tem sal e temperinho Pra fazer carne Ou fazer qualquer tipo de comida Macarrão Eu não comprei Porque tem macarrão aqui também Tem trigo Ó, mirojo Ainda tem mirojo Aqui, olha Kit cancer Tá aqui truando É esse, mano O que tinha lá é um verde O que eu gosto é desse do vermelhinho Que tem carne dentro Eu acho esse aqui perfeito Tem mirojo também, ó Kit cancer Tá tudo aí em dias Dá pra sobreviver o mês Então é isso, mano Vamos agora pros kits Kit, kit, kit não Vamos arrumar os mantimentos, né? Tipo aqui Esse negócio aqui Sobre os mantimentos, mano Vamos lá Aqui tá só açúcar Consegui colocar só num pote o açúcar, né? Aqui o arroz também Consegui colocar só num pote Só que eu tô precisando de um pote de feijão, mano Eu não tenho ainda um pote só pra colocar feijão Então, quando eu for fazer uma nova compra Que eu vejo se eu compro um pote só pra colocar feijão, mano Aqui ficou o quê? Farofa Farofa E batata palha E ainda sobrou isso aqui de batata palha Que eu usei aquele grampinho Que vocês falaram pra me comprar Pra colocar a roupa Ó, você liga Então eu já usei aqui, ó Pra não vazar Então é isso, mano Assim ficou as coisas de mantimento Agora eu vou organizar ali E depois vamos arrumar o resto Os potes de mantimento ficou assim, mano Bem organizado O biscoito eu deixei aqui no canto Tem que ter na escala Eu acho melhor, mano Jogar esse biscoito aqui pra cima, sabia? Só pela, pela ovos E pela organização, sabe? E o Nescau aqui Ó, vou jogar aqui o feijão aqui em cima Oi Nossa, eu vou acarar Vou deixar o feijão aqui em cima Junto com o macarrão Beleza? Feijão, macarrão e biscoito E aqui embaixo eu vou deixar só Mais as partes de pote, né? Isso aqui também não vai colocar pra cá, mano Ah, dá uma segurada Já que isso aqui tá no saco, né? Deixa assim, ó Deixa lá em cima E aqui deixa só as partes de potezinho Agora, mano Ficou bem mais clean, né? Lá a parte de pacote Aqui a parte de... De vidrinho E ali os mirojo Que te cansem Então é isso Agora vamos pra essa parte aqui, mano Leite Vocês me deram a dica De não deixar tudo isso de leite Lá na geladeira, né, mano? Então eu vou deixar Uma caixa apenas Na geladeira Acho que eu vou deixar bem aqui, ó Atrás da água Na verdade era pra ficar mais aqui em cima, né, mano? Pronto Leite, água Negocinho ali Na verdade, na verdade Era pra ficar aqui esse leite, né? Peraí Eu vou deixar aqui Tá, vou deixar aí por enquanto O leite aqui Pronto Deixa o leite aí de boa Tá mexendo com ninguém Tá, deixa eu pegar As coisas que tem que guardar Na geladeira ainda Ô Banana Banana eu vou deixar aqui Isso vai pra geladeira, véi Como é que eu me esqueci? Isso aqui vai pra geladeira Isso aqui também Meu Deus, tô quase caindo Tá Isso aqui também vai pra geladeira Só, mano O resto tudo é prateleira Então esses aqui são os últimos itens Que faltam pra geladeira Atualização da geladeira, mano Ela ficou assim Deixei a parte de cima de iogurte O suco eu dei um jeito de organizar aqui Ficou os quatro sucos A água do lado E o negócio ficou super de boa O ovo eu deixei aqui, mano Aí aqui eu deixei a caixa de leite Aqui o negócio que tava lá em cima Que ele fazia tapioca Eu deixei aqui pra cima E daqui ainda tem mais esses dois ovinhos aqui Então é isso, mano A organização aqui da geladeira ficou assim Tá bem voltadinha, né, mano? Tá bem topo Agora dá pra não passar o mês aí Não vou mais sobreviver só de ovo e arroz Porque agora tem flango Tem flango, tem carne Então é isso, mano Vai dar pra sobreviver agora o mês de boa Quando tiver que comer o iogurte Tem iogurte Fruta tem fruta Quando quiser fazer uma carne cozida Tem verdura ali Se quiser ovo com arroz Tem ovo também Então é isso E a banana eu deixei aqui, mano Ó, em cima desse pratinho Abrindo, decoradinho Ó, vai ficar um ou dois assim E agora vamos pra cá Que é só isso que tá faltando Pegar tudo isso e organizar pra lá Pra prateleira Então vamos meter marcha Prontinho Mano, tive que reorganizar de novo Deixei esse biscoito como já tá mexido pra frente O novinho lá pra trás Nesse cantinho aqui ficou o macarrão O resto da farofa Que eu vou ter que ficar usando Até acabar ela Pra poder depois usar os potinhos, né? Enfim A farinha ficou ali atrás Aqui atrás ficou o mirojo Aqui, olha Temos o pão O biscoito embaixo Aqui temos o extrato de tomate Doce de leite Creme de leite Leite Encaixa E aqui as partes dos mantimentos Que eu resolvi deixar o feijão Aqui embaixo mesmo Ficou bem mais organizado assim Aqui tá todas as partes de mantimento Pra mim passar o mês Sobrevivendo Pra mim não ficar mais sobrevivendo Só na base do ovo, arroz e farinha Né, mano? Os últimos vídeos que eu fiz aqui pro canal Mano Sempre que eu ia fazer alguma coisa Era só ovo, arroz e farinha O bife do olhão pra sempre, mano Mas agora mudou Temos bastante coisa pra gente fazer Se quiser fazer alguma carne Ele faz Então tem muita coisa pra fazer, mano Algum dia que tiver perreada Que quiser fazer alguma coisa A gente vai fazer alguma coisa, né? Então é isso, velho Mais uma coisa pra adicionar na minha conta É a escada Que eu tô falando toda hora E vocês tão vendo aí, mano Junto comigo também Eu tô vendo a necessidade de uma escada, velho É muito importante ter uma escada Pra nessas horas, né? Que for guardar as coisas Não passar essa experiência Então é isso, mano Tudo organizado Graças a Deus Ó, a banana ficou aqui Tudo organizadinho Aqui dentro ficou as partes Que eu já tô com certeza De mostrar pra vocês Olha como a geladeira ficou bem cheinha, mano Tá em... Não, olha como tá, mano Incrível Cheia, mano Bem recheada Passar fome Não passo mais E aqui, velho Também tá bem recheado de comida Tem bastante coisa Chega a abrir os olhos de olhar, mano Olha isso, velho Então agora O que que a gente vai fazer, mano? Vamos lá Agora eu vou na van Já sabemos que uma panela de pressão Tá R$198,00 Lá na... No Costa Vamos passar na van Porque é onde eu sei que tem tudo, mano Lá na van tem tudo Eu tô com medo de perder tempo em outro lugar E não achar Vou chamar o Uber agora Vamos lá ver se nós achamos a panela de pressão Que daí, mano Vamos já se programar pra fazer Pela primeira vez Feijão Vamos tentar fazer do zero Já peço pra vocês deixar dicas de receita Bem fácil de fazer feijão Feijão com calabresa Com bacon Com chá que eu comprei Vocês viram que eu comprei, né? Tudo certinho Então é isso Vamos comprar panela E o próximo vídeo vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê? O sofá, mano Tá doido, velho Tô muito feliz, mano Tô muito feliz Vamos finalmente atrás do sofá No próximo vídeo Vai trazer um conforto Trazer um conforto a mais, mano Pra cá, pro apartamentozinho, né? Deixar ali, ó O sofázinho cinza ali Bem bonitinho Futuramente Se o dinheiro der do YouTube Eu vou ver se eu compro uma TV também Quero comprar um sofázinho cinza Que é aquela metragemã de dois metros Que eu já falei pra vocês Dois metros Por 90 ou por 80, assim E uma TV bem grandona Pra colocar aqui, mano Bem confortável mesmo Bem grandona Tenho que envelopar isso aqui Isso aqui tudo vai sumir daqui Vai ficar só essa parte aqui Que é pra fazer enfeite com a TV Eu vou ter que arrumar um outro lugar Pra guardar meu computador E pra editar Futuramente posso comprar uma mesinha também Só pra edição Uma mesinha com cadeira Vamos vendo Isso daí tá nos projetos também E é isso Conseguimos o sofá? Beleza Depois do sofá Vamos já ir procurando uma TV Vamos ver se o dinheiro vai dar Se o dinheiro não der Aí no próximo mês nós compras a TV Entendeu? Então é isso, mano Agora vamos pro Havan Atrás dessa panela de pressão Que eu espero que não seja um rim Viu, véi da Havan? Véi, você nem sabe da maior Mano O celular tá com apenas 5% de bateria E eu simplesmente só tô gravando E esqueci de botar pra carregar Então eu vou levar esse portátil E como vocês podem beber aqui, mano Nesse videozinho O motorista já aceitou a localização Aqui como vocês estão vendo Ele já tá a caminho Então vamos lá Não sou nem um filho de rapariga não Pra ficar apagando luz à toa Tudo acesa, mano Apaguei tudo Falta essa daqui Vamos lá Apaga Que eu não tô cagando dinheiro não Tudo apagado Deixa eu só fechar essa porta aqui, mano Dá uma agonia essa porta aqui Tirar isso daqui porque se chover deu ruim, mano Se chover deu merda, bebidas Então é isso Agora sim Fechar aqui Deixa eu ver aqui como é que tá Tá úmido, mano Tá quase seco Vai completar uma semana Essa roupa aí não seca, mano Vamos meter o pé Vamos meter o pé Que o motorista tá esperando Acabou, não tem ninguém Eu pensei que eu ia passar vergonha Mas não tinha ninguém aqui dentro do elevador Então tá suave Então vamos continuar dançando, né? Tá ruim Eu vou começar a roupa Tá sofá, tá sofá Vem, bebê, irmã Tô muito feliz Vamos conseguir finalmente o seu sofá Já quero ver, testar Escolher o melhor custo-benefício Mais macio Que isso, mano Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Ansioso pra amanhã Mas vamos focar no vídeo de hoje Que vamos procurar essa maneira de pressão, né? Véi, olha esse climão de chuva, mano Olha como que tá o tempo Fechado Fechado de chuva E o ovo provavelmente deve ser aquele ali O vermelhinho Vamos lá Antes de nós pegar essa chuva Acabamos de chegar aqui, mano Vai dar bom Hoje não vai ter aquele funcionário lá Que ficou melhor no topo Porque eu falei Vai dar bom O pior que tem, mano Tem um lá Ele me olha todo de novo Que merda, mano Sempre brota um bicho lá do nada Só porque eu falei Véi, dá bom Mas é isso, mano Vamos ver se nós achamos aí Essa panela de pressão E eu já Ixi, mal dobrei aqui E já tô vendo uma Vamos ver quanto que tá Meu brilho foi sumindo De um nível que vocês não estão entendendo Cheguei aqui Vi um monte de panela Vi mó feliz Aí quando eu vi o preço Aí sumiu o brilho Que triste Tem vontade de chorar agora Deixar ruim aqui não, velho Dá uma segurada Olha aí, mano Olha o preço disso 219 conto, mano 219 Alguns momentos depois É o seguinte, mano Eu pensei, pensei, pensei E a corrida de lá pra cá Foi R$ 7,00 Se eu pegar uma corrida daqui Lá pro Costa E comprar aquela de 198 Vai dar bom Porque vai sair por mais ou menos Uns 201, 102 reais Já chamei o Uber O Uber já tá a caminho Tá chegando já Tá a dois minutinhos daqui Hoje a internet não tá tão ruim Porque da última vez que eu vim aqui A internet não prestava pra nada, mano Tipo, eu tentava chamar o Uber E não chamava Aquele rolê todo E deu R$ 7,00, mano Ou seja, tá R$ 190,00 e pouco lá Com mais R$ 7,00 Vai sair por R$ 200,00 e uns quebradinhos Mão de vaca, sim, mano Mas vai sair mais barato Melhor que esse roxinho aqui pro véi da Havan, né? Não dá não, mano Tá doido, R$ 219,00 Dá uma segurada E é isso Já que a gente não conseguiu comprar nada Vamos também sugar uma dancinha, né? Nem dá, velho Queria ir pra me filmar, mano? Só queria fazer pra me filmar Certo Chegou meu Uber, mano E tá chovendo Vai cair um temporal de chuva, mano Olha aí, ó Tá saindo esse pingão de água aí Chegamos aqui de novo, né, mano? De novo No último vídeo eu vim aqui fazer a compra Agora voltamos aqui de novo Do jeito que eu deixei, mano Do mesmo jeitinho R$ 190,00 e pouco Que ela falou lá no caixa, vocês lembram? No último vídeo que eu fui pesquisar Que eu fui perguntar A meia minha, mano Meia minha R$ 190,00 e pouco E lá tá R$ 219,00 Então eu vou acabar levando essa daqui Paguei R$ 7,00 de Uber Compensou muito Fui jarana? Fui, mano Mas é a vida, né? Fazer o quê? Deixa só eu confirmar aqui com vocês, mano Se ela é pretinha mesmo Olha só, velho E é fona, mano Ela é muito linda essa camada de pressão, mano Totalmente diferente das que eu já vi Não é que ela é simplesinha E é da Tramontina, né, velho? Você pode ver pra mim, por favor? Vamos lá, mano Olha lá, mano O preço aqui é R$ 189,00 E lá na van R$ 219,00 Então compensa mais Pagar os R$ 7,00 de Uber Voltar aqui e comprar essa Tudo certo, mano Comprei Saiu por R$ 189,00 Bem mais em conta ainda No caso R$ 189,00 com mais R$ 7,00 Ia dar mais ou menos em R$ 196,00 E uns quebradinhos Ou seja, são muito mais em conta Que no velho da van Graças a Deus Conseguiu comprar panela, velho Tá vendo, mano? É aquele ditado Quem não chora não ama Aquelas bebezinhas Ela é ele mil vezes Os mente poluídos Aí da quem tá sério Lá ele mil vezes E como eu falei pra vocês Se desse pra atravessar direto aqui Rapidinho eu chegava em casa Mas não dá Vamos ter que atravessar todo esse quarteirão E lá por trás E é isso E, mano, pra quem não tava no último vídeo Pra quem não assistiu Lá eu falei o que que acontece A Jenny já acabou a reforma dela Ou seja, ela já tá A mora dela Ela tá lá lavando Limpando E organizando as coisas dela Limpando a foeira, né? Pra ela começar a dormir E a mora lá, mano Entendeu? A gente vai gravar muita coisa em vídeo junto Provavelmente fazendo comida Alguma coisa Porque ela tá sem geladeira e fogão Mas com o tempo Ela vai comprando, mano Ela vai comprando Vai arrumando direitinho as coisas dela Sem pressa Se ela quiser dormir em casa Ela vai dormir também Ela já falou pra mim Que quando eu quiser dormir na casa dela Também eu posso É de boa Então é isso, mano A gente tem a senha Um da casa do outro, né? Chave e tudo mais Somos um casal Não somos estranhos Eu vejo que tem gente comentando aí no vídeo Que eu vivo gravando ela nos meus vídeos Mano, mas você tem que entender Que é uma coisa que é natural, velho Eu preciso muito Às vezes de ajuda dela Às vezes ela precisa muito da minha ajuda A maioria dos vídeos dela Eu apareço também, mano Não é só ela que aparece nos meus, não Eu sempre apareço em vídeo do canal dela Então é uma coisa que é natural Pra gente que vive Se ajudando pra mim e pra ela Então isso é bem natural, mano É bem normal É uma panela de presão Vamos fazer um feijão Feijão? Um chequinho de água Feijão? Não, não se queimaram? Senão vai dar um feijão Da onde eu tiro essa linha, vem, velho E vamos lá pra nossa unbox Unbox Poxa, mano Olha isso aqui, mano Tirar isso daqui Isso daqui é algum Algum rótulo de segurança Deixa eu ver o que tá escrito aqui Vamos ler junto aqui, ó Pelo biquinho que sai Lê vaposito Pra não estourar zinho na sua carito Então é isso que tá escrito aqui, olha Esse vaposinho Onde sai o vapor Ou da panela de pressão Tá dizendo que é aqui, ó Tutorial de como abrir Opa, será que é... É, mano É mais fácil do que eu imaginava, velho Ixi, consegui abrir Não consegui colocar de novo Parabéns Ah, pronto É isso, mano Enrosca pro lado Abre Olha aí, ó Vamos ver como que é dentro, mano Pretinha Olha só Nível máximo de água Bem aqui Mano, é igual um robô Essa panela de pressão Ele é muito, muito doidinha Muito esquisito Que as panelas que a minha mãe usava Era aquelas que era tipo uma alcinha assim Que engatava embaixo Vou botar o desenho aqui De uma panela de pressão antiga Pra vocês verem Essa aqui é o novo modelo Então é isso Então é isso, mano Essa aqui é a nossa nova aquisição Graças a Deus Conseguiram comprar uma panela de pressão Foi caro? Foi? Foi um rim? Foi? Concordo Foi um rim 200 conto numa panela dessa aqui, mano Preciso ir pra ovo e comer com arroz branco pra sempre Mas é isso, mano Temos que comprar Temos que tentar fazer comida nova Vou tirar aqui essa fechinha junto com vocês, ó Uh, delícia Uh, lalá Então é isso, mano Tá aqui, ó Perfeita Já tô ansioso pra testar ela Pra tentar fazer um feijão bem top Junto com vocês Eu já sei que vamos errar Vamos queimar muito o feijão Até nós conseguir acertar o feijão ideal Mas é isso, mano É de tentativa que se consegue No novo inteiro Eu não sei nem o que é fato Então é isso, mano Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Deixe o like Tô muito feliz por essa conquista Vamos entrar no sofá amanhã Tô muito feliz já pra procurar esse sofá Então é isso Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje Deixe o like Comentem E o principal, mano Quem souber fazer a receita mais fácil de feijão Deixa aí que eu vou tentar fazer igual de vocês, tá? Deixe o like Comentem muito o que vocês acharam Se vocês estão ansiosos Comentem muito também se vocês estão ansiosos Pra gente procurar o sofá Vai ser incrível, mano Achar o sofá Botar aqui Mano Muita coisa boa pra gente tá Tá polvim Muita coisa boa e incrível Então fique comigo Não me abandonem Continue no canal Comentem muito Que tamo junto Deixe o like Comentem Brau, brau, brau Juvenal E até o próximo vídeo Tchau